E hoje nós vamos iniciar o programa de rosa para falar mais um pouquinho sobre esse mês, que é o Outubro Rosa. Está aqui ao meu lado a mastologista doutora Maria Assunção. Bom dia, doutora Maria Assunção. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Nós é que agradecemos você. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse alerta, sobre a prevenção do câncer de mama, eu vou começar perguntando para você o seguinte, doutora Assunção. Você, na sua experiência nos dias de hoje, com toda essa propaganda, com tudo isso que é feito, o câncer de mama, ele aumentou ou ele diminuiu a incidência do câncer de mama? Infelizmente, Marita, o câncer de mama tem sua incidência aumentada em todo o mundo. Com toda essa questão da prevenção, ainda assim? Sim, o que nós temos de bom, o que nós temos de boa notícia, é que os diagnósticos são feitos mais iniciais. Então as campanhas, elas servem como alerta para as mulheres, para que elas possam entender, que elas possam saber o que fazer para ter um diagnóstico precoce e assim ser tratado inicialmente, a doença ser tratada inicialmente e o índice de cura muito, muito maior. Certo. E assim, o que chega no seu consultório para você? Essas descobertas, elas estão sendo feitas, na maioria das vezes, pela própria mulher pelo autoexame ou através de exames de rotina? Através de exames de rotina. O que nós falamos sobre o autoexame? A mulher precisa se examinar, ela precisa conhecer o seu corpo. Mas o que nós queremos é encontrar tumores não palpáveis. Nós queremos encontrar tumores que são visíveis só nos exames, na mamografia. E aí é bem no início mesmo. Sim, então ele ainda não é palpável. A partir do momento que a mulher palpa o tumor, ele já tem acima de um centímetro. E o que nós queremos, o diagnóstico precoce, é tumores não palpáveis. Porque aí, como você falou, a cura é mais fácil, mais provável. Acima de 90%. Bom, dá para a gente falar na causa, o porquê algumas mulheres desenvolvem o câncer de mama? Quem são as mulheres que estão mais propensas a desenvolver o câncer de mama? Não temos uma causa definida. Nós sabemos a causa mais definida é a causa hereditária. Mas de 90% dos cânceres de mama, 90% não tem causa hereditária, só 10%. Então, as mulheres que têm alguém na família, principalmente parentes de primeiro grau, ou que tiveram o câncer em uma fase cedo, abaixo dos 40%, só 10%. Quer dizer que a maioria mesmo... 90% não tem causa. As mulheres que têm um risco maior de desenvolver são aquelas que menstruaram mais cedo, que entram na metopausa mais tarde, são aquelas que não amamentaram. Uso indevido de medicações hormonais, sem a avaliação ou acompanhamento médico. As mulheres obesas e também as alcoólatras. As mulheres que consomem uma maior quantidade de álcool, elas têm um maior risco de desenvolver o câncer de mama. É lógico que receber uma notícia como essa não é fácil, mas acredito que ela tem uma esperança muito maior do que antigamente, né? Com certeza, porque o diagnóstico de câncer de mama não é um diagnóstico de morte, de maneira nenhuma. Hoje nós temos mais de 90% de chance de cura e é por isso que existem as campanhas, para que as mulheres se conscientizem, percam o medo e busquem, porque quanto mais cedo encontrar a doença, maior a chance de cura e menos mutilante é o tratamento. Vamos falar então da prevenção. Como é que deve ser feita essa prevenção passo a passo? Então, a primeira coisa, o que a mulher deve fazer para se prevenir não só do câncer de mama, como de todas as doenças? Hábitos de vida saudável. Evitar a obesidade, a alimentação saudável, a prática de exercício físico, evitar o cigarro, evitar as bebidas alcoólicas e ter hábitos de vida saudáveis. Isso é a maior... Porque a gente fala aqui todo o programa. Sim. Tentar manter uma mente saudável, tentar manter um equilíbrio de vida, emocional. E fazer... As mulheres acima dos 40 anos devem fazer a mamografia anualmente. Abaixo disso, fazer o autoexame, se examinar. Nós precisamos conhecer, como eu já falei, o nosso corpo e consultar o mastologista periodicamente. Bom, então eu queria que você deixasse mais uma vez um recado para as mulheres que estão nos assistindo. Te agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, para a gente encerrar esse assunto com chave de ouro, para todo mundo se concentrar mesmo de tudo que deve ser feito, né? Então, o câncer de mama, ele é uma doença que incide muito na mulher. É uma preocupação que todas as mulheres devem ter, fazer os seus exames anuais e principalmente manter hábitos de vida saudáveis. Você falou uma coisa legal, não adianta ter medo, né? Não, então a gente tem que trocar o medo pela informação. Exatamente. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho.